Meu amigo, que beleza! Seja muito bem-vindo a mais esse Throwback Thursday. E agora vocês vão ver uma versão... É um negócio de cabelo curto. Cara, eu não sei que ano é isso. Se eu descobrir o ano, eu escrevo. Se eu não escrever é porque eu não sei o ano. Opa, parou, parou, parou. Só um segundinho, cara. Eu tenho um recado muito importante pra te dar. Tu tá inscrito no canal? Clicou no sininho? Clica no canal e se inscreve no sininho. Valeu! Mas enfim, vocês vão ver o The Rose de cabelo curto, gurizão, tocando o hino nacional brasileiro. Cara, eu gosto disso. Eu achei... É uma versão que tem no YouTube. É um dos vídeos mais antigos aqui do meu canal. Eu tocando uma versão parecida com essa ao vivo num show do Akashic. Então é mais ou menos do mesmo ano no show do Akashic. Eu tô com cabelo curto também. Então eu só cortei o cabelo uma vez. Então é isso aí. É mais ou menos do mesmo ano. Então curta aí esse Throwback Thursday com o hino nacional brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.